Hey Angel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao debut do Team Pass Novo grupo da Yerua, irmãozinhos aí da Yena e do Everglow Eu tô muito ansioso pra esse debut Ele tem tudo, parece que esse grupo tem tudo pra ser meu fave da quarta geração Eu não sei, eles têm uma vibe que eu tô muito ansioso pra saber como vai ser esse debut Eu tô muito ansioso Então eu chego de relação e bora direto pro React É um, é dois, é três e play Nossa, parece muito a vibe da Smile da Yena Ai meu Deus Eu não conheço ninguém do grupo Não sei os integrantes, não tenho bias Mas eu tô assim Tô começando a achar que a Yerua é a melhor empresa em quesito de produção musical Todas as titles da Yerua pelos anos até agora que eu vi são muito boas Nossa, é uma vibe bem... bem textil Assim, tipo, debut de textil Misturado com um pouquinho de treasure Tempeste, né? Nossa Super divertida, é uma grande aposta Grande aposta Tempeste Ai, eu já tô imaginando um challenge com a Yena Tempeste Tempeste Eu gostei muito dos rappers Ah, esse daí tem tudo pra ser meu bias Esse de cabelo rosa Ai meu Deus Nossa Debuto super divertido Ah, eu acho que é o grid diferencial deles Eles são divertidos O resto da quarta geração é dark e trevoso Nossa É tudo que a gente precisa É um descanso de mente, sabe? Ainda mais porque daqui a pouco tem Stray Kids, né? Que vai vir com... Tutututu de novo Nossa Perdi a Raimannute do Gato Vou comentar Mano, eles tem que irritar muito Sabe o que é muito? Eles tem que irritar Nossa Família é difícil Nossa Que feito massa no final Vou dizer uma coisa, gente Um dos melhores debutes Da quarta geração em questão de boy group Se não, o melhor É divertido, é leve Sabe? Tira um pouco o peso De trevas De dark Que todo o resto da quarta geração Vem fazendo É... É um descanso Como eu falei no react É um descanso É sabe? Tipo a gente vê dark, 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 dark Aí vem alguém Pra dar um descanso pra gente Um descanso de imagem Sabe? Tipo Mete uma coisa mais leve É tipo Nossa, é incrível Eu acredito que Não sei se os meninos vão bem no charts Porque a empresa deles é chinesa Yehua é um debut Mas Eu acredito que eles tem tudo pra irritar na Coreia Com esse estilo de comeback Tem tudo pra irritar Tudo, tudo, tudo pra irritar Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Que eu vou recomendar esse vídeo Para mais pessoas Se inscrevam no canal Ative o sininho Não se esqueçam de me seguir aqui no meu Instagram Que é onde a gente tem um contato mais próximo Inclusive, temos um grupo só Pra inscritos aqui no canal E é isso aí Tchau